Eu não vou para o inferno Eu não iria tão longe Por você, mas vai ser impossível Não lembrar, eu vou estar em mim O que você vê? Os seus livros, os seus dias Eu vou entrar na sua roupa E onde você nos espera Eu vou estar Eu não vou para o céu por ti Eu não sou tão bom assim Desde quando eu encontrar a sua roupa Você ainda vai ver A mim Os seus livros, os seus dias Eu vou entrar na sua roupa E onde você menos se verá Embaixo da cama Os carros passando O verde da grama A chuva chegando Eu não vou para o céu Os seus livros, os seus dias Eu vou entrar na sua roupa E onde você menos se espera Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar